E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um unboxing pra vocês desse jogo aqui, ó, Agrícola Edição Revisada. Lembrando que esse vídeo é um recorte da nossa live lá na Twitch, se você ainda não segue o Aftermath na Twitch, segue lá, porque é lá que a gente faz os unboxing de maneira integral, né, com todo mundo bonitinho. E aqui é uma versão cortada, resumida, pra poder te facilitar, né. Então, essa edição é a edição de 2016, que está sendo relançada agora pela Galápagos, e a gente abriu pra poder ver como é que está essa produção. Mas antes de você ver o unboxing, eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolha qualquer um dos três planos de 10, 20 ou 30 reais, que já está ajudando a gente absurdamente. Você participa de um grupo do WhatsApp exclusivo, indica quatro sorteios todo mês pra quem apoia o canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar com tranquilidade, amar, se brulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Tunes, que agora tem três tamanhos de bolsa pra carregar seus jogos com tranquilidade pra qualquer viagem que você for fazer. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar no nipple, inclusive no nipple do Agrícola, pra deixar ele bonitão ali pra quando tu tirar a tua foto, ele ficar esperto, lindão na foto. E bota a hashtag AftermathBG na sua foto do Instagram, que toda semana a gente está julgando o que você está jogando. Então fortalece aí a Gorilla 3D, a turnos e a Tavula Games e usa a hashtag pra gente criar conteúdo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o unboxing. Beijão. Vamos falar da Agrícola. Porra, já abri, já vi um cheiro bom aqui de dentro. A caixa tradicional do Agrícola, do Uvinho Rosenberg. Se eu não me engano, a versão antiga tinha uma numeração, né? Tinha uma numeração dos jogos do Rosenberg, não sei. Eu estou falando merda. Acho que era o Feld que fazia a numeração, mas enfim. Estamos aí. É uma caixa retangular, não é uma caixa padrão quadrada. Olha, qualidade bacana. O cheirinho está diferenciado. Está diferenciado, tá? Você encontra ele nas estantes, assim. Abril. É aquele board game tradicional, tá? Sem frufru, sem hein, 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 hein. É ziplock com uns meepolzinhos dentro. É carta. No saco do Xperiencezinho aqui que a gente vai abrir. E acabou. Não tem insert, não tem chamiramis, não tem nada. Fora do padrão do que ele se acertou. Olha. Mas a senhora Galápagos não está economizando, hein, cara. Deixa eu só mudar aqui, porque fica muito clara a história aqui, a imagem. Dona Galápagos não está economizando no ziplock. Mandou uma porrada de ziplock para guardar as coisinhas. Mas bloco zudo, que você não usa, você, seu estranho, não usa, porque tem medo de acabar o bloquinho, mas use, que é para facilitar a pontuação, pô, acabar o jogo mais rápido. Mas família, filho, sem acabar, usa o papelzinho. Porra, pega esse papelzinho na internet e imprime. Tem uma cacetada dele para imprimir. Tu vai no Board Game Geek, tu vai na Ludopedia, tem lá o bloquinho, tu imprime o bloquinho. E fica anotando a pontuação mais rápido. Deixa de ser muquirana de não usar o bloquinho. Usem, fazer a campanha, fazer a campanha, hashtag, use os bloquinhos. Eu vou fazer, eu vou fazer uma campanha nessa parada. Eu vou separar todas as fotos que eu tenho de bloquinho, resultado de, 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 anotado no bloco, e vou fazer essa campanha, campanha, hashtag, use o bloquinho. Pronto, vou fazer essa parada. Vou procurar uma foto hoje, para já postar amanhã, e vou começar essa campanha. Hashtag, use o bloquinho. Não sei por que não usam isso. É um desespero, porque, ai, vai acabar a folha, vai... Beleza. Ó, o saco que veio a carta, é um saco de papel manteiga, bro. Ele não é nem de papel normal, não. Olha que maneiro. Aí você... Pô, isso dá gatilho. Parece que eu tô desembalando uma barra de chocolate belga, que vem cheio das sacanagens, num papel harmonizado, os caralhos, agora. Só que ele vem aqui, ó. Ele tá colado, ó. Ele tá colado, tá colado, ó. Pá. Por isso que o cheiro tá sinistro. Tem uma cola aqui dentro e, ó. O cheiro vem forte. Mas, enfim. Vamos abrir aqui, ó. Abri com tranquilidade. O papel manteiga saiu com todo carinho do mundo. Não vai servir pra mais nada, porque ele foi colado. E as tão mal faladas, bem faladas, amadas e odiadas. Cartas do Agrícola. As cartas do Agrícola com uma qualidade bem chifrinho. Ela tá meio fina, pro normal, né? Ela é meio macia de pegar na mão. Vamos colocar eslivre aí, hein, galera. Galera que é do eslivre aí, ó. Senta o eslivre aí. Já vou ver aqui se os eslivres que a Galápagos me mandou cabem. Vocês sabem que as cartas são poderizinhos, né? Que você usa. Aqui. São as cartas de alocação que você vai usar no tabuleiro. pra dar rejogabilidade, né? Aqui você tem, ó. As cercas, ação de cerca. Mercado de ovelha. Uso de cereais. Grande melhoria. Aqui você joga uma carta amarela. Que é esta carta aqui, se eu não me engano. Ou você joga... Não, falei merda. Falei merda. Então, olha. A pequena melhoria é isso aqui, ó. Tá com cara de ser isso aqui, ó. A pequena melhoria. E lá, grande melhoria. Desejo básico de ter filhos. Que aí você chega e faz um amorzinho. Pedreiro Oeste. Ganhar preda. Por aí vai. São cartas que elas vão entrando de acordo com os turnos, sabe qual é? A gente bota isso no tabuleiro. Pra quem não sabe, o Agrícola é o pai do... A alocação de trabalhadores, né? Foi o primeiro jogo que usou a alocação de trabalhadores assim, hardcore. E bagulho bombou, né? Virou esse jogo que virou. Um puta jogo aí conhecido no mercado. Amado. Eu amo o Agrícola. Só que eu amo ele depois de amar outros dois, né? E isso incomoda aí uma... Galera frágil de maneira absurda. Tá? As cartas. Pra quem que jogou o Agrícola, essas cartas, elas substituem o... Os tiles, né? Do caverna, né? Do caverna você põe um tile lá. O que, vou ser bem sincero, eu acho o tile muito mais maneiro do que essas cartas na mão, tá? Jogar pro universo aí. Vai morrer uns cinco aí quando eu ouvi falar isso. Mas eu gosto muito desse esquema. Eu acho mais maneiro o tile. Você montar a tua caverna lá, explorar ela, colocar os tiles, do que ficar com essas cartas na mão. Mas tá aqui, ó. Essas aqui são os avanços mais boladão. Poço, né? Aí tem um monte de coisa aqui. Beleza? Então, pra quem chegou depois, as cartas têm algum problema. Elas são finas, né? A gramatura delas ali tá um pouco fraca, um pouco fina. Pra uma galera pode ser um problema. Vou pegar aqui os ziplocs da Galápagos e vou guardar. Vamos ver se cabe tudo aqui. Coube as cartas de melhoria. Deixa eu ver se cabe aqui dentro. Coube. Coube. Coube todas as cartas aqui. Dá pra fechar o ziploc na moral. As cartinhas ficam guardadas dentro do ziploc. Estresse. Fabrício, eu vou eslivar. Não vai caber eslivar daqui dentro. Mas, tem bastante ziploc aqui, ó. Que a Galápagos mandou. Tu pode dividir isso aqui mais vezes e colocar lá dentro tranquilo. Deixa eu guardar esse papelzinho de seda aqui. Aqui temos os recursos madeira abróbora aí eu acho que é ferro, né? Ferro, né? O Bard Simpson porque é igual lá do do Caverninha, né? O Bard Simpson e o primo do Bard Simpson o skatista. Você lembra que ele tinha um primo que tinha uns cabelos meio zoados? É isso aqui. E são esses os recursos todos eles em meeple de madeira madeira 18 quilates ou seja, madeira de qualidade quase que a madeira caiu no chão aqui já ia ficar puto. Aqui eles tem um esquema vou mostrar os bichos primeiro os bichos ovelha vaca boi adjacente e o porco porquinho porquinho agora os marcadores dos personagens tá tudo aqui, ó as cercas e tal as casinholas é óbvio que isso foi feito pra tu separar tudo que tá aqui e colocar nessas caixinhas, né? vamos fazer isso não, né, cara? segunda-feira à noite vamos ficar separando pecinha de tudo pra botar no século separado? Não, né? Aqui o marcador de first play o famoso mamilo inflamado né, que a gente chama carinhosamente de mamilo inflamado botou um piercing deu rumo aqui os meeple dos trabalhadores e as barrinhas das cercas quando você acabar de jogar a primeira partida tu já separa por cor bota uma cor nesse aqui e as outras três cores no ziploc de bobeirinha aqui manual aqui o apêndice tá o bom da Galápagos aqui não vem 50 manuais igual a devida em várias línguas manual do agrícola em português se bem que quando vem manual em várias línguas tu aproveita pra aprender outros idiomas, né? um jogo de desenvolvimento rural manual com bastante texto com bastante texto tá material do manual é um sulfite normal o apêndice vem do mesmo tamanho do manual pra te ensinar aqui todas as coisinhas relacionadas às cartas que você for utilizando beleza? agora a parte de tiles quando eu tiro o manual vem aqui uma luvazinha prendendo toda a parte de tiles do agrícola que a gente vai tirar aqui com carinho não sei isso aqui é pra jogar fora, né? isso aqui é pra ficar pra mim não, né? isso aqui encaixa de novo aqui depois isso aqui deve encaixar em algum lugar né? táio de qualidade espessura acabamento irado tá? acabamento irado não tem que reclamar não mano só que eu não me lembro se isso aqui fica encaixado em algum lugar vai pra cá mais tilezinhos aqui pra sair ó, esse aqui tá grande em breve ah, tá é o tabuleiro todo do jogo que tá aqui ó a gente tem que soltar aqui só que isso aqui isso aqui vai pra vala e aqui entra no tabuleiro do agrícola esse é o setup original é o que já começa no jogo né? e aqui nos outros setups são as cartinhas que nós vimos lá nós vamos abrindo ela aos poucos não é isso? eu acho que é isso aqui a gente vai encaixar aqui do lado separa dois jogadores um jogador três jogadores quatro jogadores aí entra aqui ó entra aqui eita porra pra ele ir no cabo aqui ó entra aqui ó pra quatro player eita caralho quase queira tudo calma aí filho da puleiro aqui ó pá esse é o setup pra quatro jogadores tá? já vem com as habilidades aqui definidas com as alocações definidas beleza? separa aqui isto aqui vazará mais tiles ó aqui você deve encaixar lá embaixo no tabuleiro marcadores de pobreza aqui ó dá menos três pontos no final do jogo né? e o custo que cada um deles né? o custo de cada um deles pra você poder pagar deixa aqui separadinho aqui porque já tem lugar pra botar os ziplockzinhos aqui ó aqui é quando você quer cinco comidas um marcadorzinho de panela um marcador de cômodo pras casas que eu acho que é o quarto extra que você tem que ter pra fazer o amor e botar mais no trabalhador ela é menos punitiva do que a anterior até uma das críticas que o pessoal fez quando ela foi lançada que ela era menos punitiva é porque ele tá sendo lançado agora pela Galápagos mas ele é um jogo de 2016 né? essa edição já saiu em 2016 não ela é menos punitiva se não me engano o intervalo entre os harvests é maior tabulosinho individual de cada jogador mais punch board pra gente poder tirar vamos tirar mas vamos fazer uma paradinha aqui pra não dar ruim que a chance disso tudo aqui voar no chão e eu ficar puta é absurda né? então ó eu tô botando aqui as comidas dentro do sapo do Zip Lock que a própria Galápagos manda dentro do jogo tá? os marcadorzinhos de penalidade vou colocar em outro saquinho aqui e os taiozinhos né? de construção de terra arada pra construir e tal aqui vamos lá ó vamos tirar esses quadradinhos aqui não preciso nem falar que o Zip Lock tá saindo de boa o o punch board tá saindo de boa né cara? se já tivesse dando ruim eu já tinha reclamado já tinha mostrado aqui ó tô colocando o dedo como se não houvesse amanhã e não tá ficando nenhuma rebarba tá ficando muito bem acabadinho muito bem acabadinho ó aqui tem a os marcadores de comida vou colocar aqui esse nós coloca aqui não a gameplay é pesada igual é o anterior só que nessa nessa versão eles facilitaram a aquisição de comida eles facilitaram a eles aumentaram aumentaram a forma como você tem de conseguir um rango pra não pra não passar fome né? pra não ficar com cara de bunda colocamos os taioz colocamos os taioz aqui dentro dão aquela batidinha do saco de pipoca pra acomodar tá resolvido vamos pegar aqui as comidas pontiborra quanto a tranquilidade aquele barulhinho que todo gamer gosta aquele barulhinho que sai do pontiborra opa ficou pendurado mas já saiu aí falta só os últimos seis aqui que estão no meio é meio merda pra tirar mas a gente dá um sujeito aqui ó pontiborra quem aí quando foi jogar o pontibor de um bicho viu que tinha coisa presa ainda nele aí bateu aquele deu aquela batida forte no coração aquele desespero hein? quem aí me diz aí comigo já aconteceu isso e pior ele tinha colocado do lado do bicho aí a menina que trabalha aqui em casa na quarta-feira que vem dar uma geral na casa pra ver aqui no quarto senhor Fabrício pode jogar fora isso aqui caralho aí eu falei pode ah ela não porque tem uma peça aqui eu caralho aí quando eu olhei tinha a peça mesmo aqui é o tablô onde você coloca as construções pra você poder fazer lá e é isso os quatro tablôs dos jogadores pra você poder fazer a sua fazendola aqui você coloca as construções que são os tiles do caverna né? o Uwe já falou essa parada ele só conseguiu fazer funcionar direito nos tiles do caverna né? mas aí pra ele lançar um agrícola com tile vai morrer uns 50 né? vai ter gente se matando xingando o Uwe Rosenberg ah botou tile tirou as cartas e tal mas ele sempre colocou toda a solução por tile no agrícola na edição revisada ainda vem as cartas beleza? que são essas cartas que nós já olhamos aqui no início e que nós falamos que você vai ter que ter o sleeve se você ficar muito tenso porque as cartas são finas de gramatura baixa entrou aqui tudo que saiu do ponte board que é o setup do tabuleiro jogamos os ziplocks aqui dentro com as cartinhas hashtag use o bloquinho e sobrou ziplock pra cacete na verdade nós vamos usar mais 4 ziplocks desses né? depois que terminar a primeira partida todo mundo vai chegar vai separar as cores vai usar esse aqui pra guardar uma cor e mais 3 daqui pra guardar as outras cores e ficar todo mundo feliz o papel manteiga entra aqui pra não ficar longe dos amigos de viagem manual simples o agrícola não é um jogo complicado ele é uma alocação de trabalhadores você tem seu trabalhador tu aloca lá faz ações ele é um jogo que é complicado de administrar inteiro o desafio dele tá na administração ao longo prazo a caixinha sensacional fechou temos um agrícola cara eu tô muito satisfeito eu tô muito feliz porque eu não tenho um agrícola e também não tenho caverna tomara que a a galápagos mande um caverna pra mim gostaria muito de ter um caverna mas eu tenho lagranja que é o meu preferido tenho um agrícola sacou? só falta o caverna pra eu ter meu top 3 jogos de fazendinhas preferidos se bem que vem um agrícola deluxe vem o lagranja deluxe galápagos eu sou o cara que defende lagranja até a morte se vocês não me derem um deluxe boladão eu vou ficar bolado só digo isso pronto aqui ó agrícola edição revisada o Will Rosenberg de 2016 sendo relançado agora pela galápagos bastante ziploc dentro pra guardar suas paradas um bom jogo sensacional de alocação de trabalhadores o clássico alocação de trabalhadores o jogo que inventou a mecânica de ação de trabalhadores que botou essa mecânica no mundo você aloca pega as coisinhas mantém a sua fazenda fez errado passou fome vai tomar ponto negativo e vai perder ponto no final do jogo é punitivo já foi mais agora tá mais suave mas tá aqui ó show agrícola obrigação na coleção de todos que se consideram jogadores pró ah eu sou pró eu só jogo tarja preta eu sou o sinistrão do meu bairro não sei o que tu não tem agrícola tu não era nada até agora tá tá